Amigo internauta, amigo telespectador, eu cheguei a uma conclusão peripitória, quase que 90% dos políticos paraibanos, são carreiristas, oportunistas, e só pensam nos seus interesses. E eu explico, não tem toda uma expectativa para o dia 5, não, me minto, dia 7 de abril, que é o prazo para quem quer mudar de partido e quem quer deixar cargo para disputar as eleições, é todo mundo esperando a decisão de Ricardo Coutinho, de Cartacho, Romero e talvez Lígia. Mas eu cheguei a conclusão peripitória, essa data tem um certo valor, mas não muito importante, porque a data mesmo é do dia 5 de agosto, o registro das chapas. No resto, eu lembro que lá atrás a gente criticava Aguinaldo Ribeiro, o PP, outros pequenos partidos, o próprio Damião Feliciano, que decidiu de última hora, eram carreiristas, oportunistas, fico esperando a última hora. Minha gente, está nivelado por baixo. Não tem diferença. Cássio, Cartacho, Romero, todos, Rômulo, todos, enfim. Essa história, estamos analisando quem vai ser o candidato, estamos buscando conjecturas, analisando, nada. Estão todos agora, inicialmente, com medo da decisão que Ricardo Coutinho vai tomar. Mas mesmo Ricardo Coutinho tomando a decisão de ficar ou de sair, eles vão empurrar para a última hora, para chegar lá no ponto final do dia 5 de agosto. É provável até que Ricardo também empurre a decisão final da sua chapa para esta data. Porque no fundo, no fundo, todos eles estão pensando em fazer uma boa composição para ganhar o poder. Nenhum momento eles colocam os interesses do Estado, os projetos para o Estado, as ideias para transformar a Paraíba, as preocupações com os problemas da Paraíba, segurança e saúde, que nada. Eles estão preocupados em fazer uma boa composição para ganhar as eleições, só. Talvez até a gente possa escolher Ricardo Coutinho, que já disse, meu candidato é esse aqui, do meu partido é esse aqui, e agora no dia 7 ele vai dizer se é ou não candidato. Aí a gente já sabe. Ou ele vai mudar também. Portanto, com pouquíssimas exceções, é tudo farinha do mesmo saco. Carreirismo, oportunismo, vão esperar a última hora. Aquilo que a gente criticava, lembra que a gente falava mal dos políticos, esperava para a última hora, para fazer a última composição, para se dar bem. Hoje é tudo isso. Todos esperando o mexer no tabuleiro do oedo para poder tomar a sua decisão. Oportunismo, carreirismo e ânsia de poder. É isso. Pelo sim, pelo não, esta é a minha opinião. ae, porque nem realizou pled Hare Já. Aí, armã, armã..